Essa semana aconteceu na Paraíba a oitava edição do Troféu Gonzagão em homenagem aos músicos e compositores aqui da região Nordeste. Pois é, e nessa edição de 2016, entre os homenageados estão o multi-instrumentista Carlinhos Brau, que além de representar e defender a música nordestina também no exterior, ele é admirador da obra Gonzagiana, olha só o termo aí, né? E é responsável por vários projetos socioculturais. É o que a gente vai ver nessa reportagem exclusiva a partir de agora. E o Lamarcio, olha gente, hoje vocês vão conhecer um pouquinho do Troféu Gonzagão. O evento é considerado o Oscar da Música Nordestina, acontece aqui em Campina Grande, na Paraíba. E a gente vai mostrar tudo o que aconteceu de melhor na festa pra vocês. Uma noite repleta de brilho, emoção, cultura e a presença dos maiores nomes da música nordestina. Assim foi o Troféu Gonzagão. Prazer ser madrinha, prazer estar em Campina Grande, prazer conviver com tantos artistas maravilhosos, ser chamada de madrinha por Brau, isso me dá muita alegria. São muitos parceiros, é uma estrada longa a minha, mas a cada ano eu tenho mais consciência de que eu tenho cumprido bem a minha missão e tenho amadurecido e quando eu acho que, ai, está me dando uma preguiça pra parar, mais o público me puxa pra cima, vamos dizer assim, e minha carreira se expande também pelo exterior. Elba Ramalho chamou Carlinhos Brau para dividir o palco e fez a plateia vibrar. O multi-instrumentista baiano foi um dos homenageados que representa e defende a música nordestina no exterior. Eu acho que a homenagem é toda dedicada ao grande líder da música nordestina e, por que não dizer, da música do Brasil, Gonzagão. Nós apenas somos aqui intérpretes, né, desta cultura que reforça o lado popular, reforça a família nordestina, a família brasileira. O grande homenageado mesmo é Gonzagão. Este ano a premiação foi no salão de festas do Hotel Garden em Campina Grande. Para os artistas, esta é uma oportunidade também de reencontrar os amigos. Para mim, além de ser uma grande honra, é um momento de felicidade, porque a gente revê grandes amigos, a gente aqui mata a saudade, porque cada um tem suas agendas, mas a gente fica muito feliz em saber que um movimento desse vem ajudando muito toda a classe da cultura nordestina em si, popular. E eu fico cada vez mais honrado e muito grato pelo convite de estar aqui nessa terra que tentamos, que é a Campina Grande e a Paraíba, entre elas as melhores. Pinto do Acordeon, músico, compositor e cantor paraibano, também recebeu o troféu. Ele foi um dos sanfoneiros mais requisitados por Luiz Gonzaga e, durante muito tempo, integrou a equipe do Rio do Baião. É um sentimento de uma pequena contribuição à música nordestina de um gênio chamado Luiz Gonzaga, um Dominguinho, um Zomar Inês, um Jackson e tantos outros. é muita gente grandiosa e que Deus tocou no coração da gente. E é o seguinte, todo o talento e todo o dom vem de Deus, né? A gente sabe que todo mundo não nasce assim. E aí a gente tem uma forma de reverenciar, mas isso engrandece e o Brasil tem um nome muito grande lá fora por causa da música, por causa da qualidade musical, né? E olha a dupla de peso que a gente conversa aqui. Ao meu lado, Luan, estilizado, aqui que todo mundo já conhece. Ao outro, Amazon, aqui, gente, todo mundo na pose, viu, muito. A gente é acostumado a ver vocês no show um pouco mais à vontade, né? E aí mais descontraídos. Agora, hoje é um dia realmente pomposo, não deixa de ser um troféu, né? É, mas até se eu for votar no tempo, meu primeiro LP eu saí de blazer já. Já foi, foi. Não, porque a gente... Não, porque a gente... Tradição aqui, eu não sei. A gente sabe que o forró talvez até seja um pouco marginalizado por muitos e tal. E esse troféu aqui, a Railavia e a Jaumar fazem questão de que a gente venha vestido a rigor mesmo para mostrar que o forrózinho também tem direito, né? E pode e deve. Muito bom. O Oscar, né, gente? Então, a gente está a caráter realmente. Agora, uma coisa. Como é estar, então, presente nesse evento, né? Que você vê tantas figuras famosas. E sei que somos fãs também, né? Então, é muito bacana a gente encontrar grandes amigos, né? Que a gente se vê nos palcos, né? Não tem tempo de se confraternizar. Então, é muito bacana estar aqui com grandes artistas ao lado do meu pai. Estou muito feliz de estar aqui. Mais um ano. Troféu. Troféu muito importante para quem vai receber e para quem vai entregar. Principalmente para a Railavia, doutor, a Jaumar. Eu acredito que isso é uma coisa maravilhosa. Se não fosse, não tinha ninguém aqui, nem vocês estavam aqui. O compositor pernambucano Zé Dantas, autor do primeiro sucesso de forró gravado no Brasil, é um dos homenageados. Homenageado em memória, mas muito bem representado pela neta Marina Elali, que está aqui ao lado, herdou, né Marina? Herdou, não foi? Olha, e dizem que vovô foi um gênio. Então, assim, eu herdei um pouquinho, viu gente? Eu também sou compositora, né? Todo mundo conhece o lado cantora, mas até estou agora gravando um disco, todo autoral, criando coragem pela primeira vez. Eu sempre lancei, assim, algumas músicas, sabe? Eu lançava um disco, eu botava duas, aí no DVD eu botava um e tal. Agora não, gente, vai ser o disco inteiro. Ela só... Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Ela só tem se namorar, só tem se namorar, ela só tem se namorar. Ela sou, sou vencida namorada Ela sou, é a jovem de São João E eu sou pura, sem ela, tudo pode ver Você tem que tomar